Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson e hoje, hoje nós temos aula de educação física. Vamos dar um oi também para o Tiago, que está aqui conosco. Tudo bem, Tiago? Aí, o Tiago, vocês já sabem, ele nos ajuda com a interpretação da nossa aula em libras, tá? Lembrando ainda, se você tem acesso à internet, não esqueça de entrar no Google Classroom e fazer a atividade obrigatória dessa aula. Ela está lá no primeiro link quando você abre a atividade ali, tá? É ali, resolvendo essa atividade, que você vai garantir a sua frequência nessa aula, tá? E se por um acaso você não tem acesso à internet e está assistindo às aulas somente pela TV, lembre de entrar em contato com a sua escola e ver como que você pode fazer para entregar as suas atividades escritas lá na escola. O que você pode fazer também é copiar os exercícios da nossa aula para levar lá, certo? Vamos lembrar um pouquinho do que nós tivemos na aula passada? Na aula passada, nós vimos dois tipos de acrobacias aéreos, o tecido e o trapézio. A gente viu um pouquinho sobre o conceito, sobre a história, quais eram os principais movimentos e algumas características dessas duas atividades circentes. hoje nós vamos continuar nesse clima de circo, né? Nesse clima de atenção respeitável público, né? Vamos continuar no circo, nós vamos ver mais algumas atividades circenses, que compõem aquilo que na educação física nós chamamos de ginástica circense, certo? Hoje nós vamos tratar do trampolim, do arame fixo e mais algumas outras modalidades que estão juntas, que acabam se misturando com essas duas, certo? Então, relembrando, é isso que nós vamos tratar hoje. O trampolim. O que que é o trampolim? Talvez você conheça o trampolim com um outro nome. Sabe aquele aniversário que você vai e chega lá, tem uma... O que que tem lá no aniversário? Uma cama elástica. Isso! A cama elástica, ela é um tipo de trampolim, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor? Trampolim. É a arte circense de solo que utiliza uma cama elástica para os acrobatas dar impulso nos saltos e acrobacias que realizam. Então, olha só, nas aulas passadas, na aula passada, nós vimos duas atividades aéreas. Já o trampolim, ela é considerada uma atividade de solo. Porém, o acrobata usa a cama elástica, usa o trampolim para pegar impulso, sair do solo e enquanto está no ar, executar os movimentos, as suas acrobacias. Certo? A origem do trampolim é incerta também. São atividades que são tão antigas que a gente já não consegue identificar exatamente como que começou, tá? Na Idade Média, haviam os acrobatas de circo, que utilizavam tábuas de molas nas suas apresentações. E os trapezistas, que realizavam novos saltos a partir do impulso da rede de segurança. Lembra na aula passada que eu falei para vocês que nós íamos voltar a falar da rede de segurança? Então, vocês lembram do trapezista? Um movimento que o trapezista faz é soltar o trapézio, cair na rede, aproveitar o impulso da rede e voltar e segurar o trapézio novamente, tá? Então, esse movimento que os trapezistas começaram a fazer no circo, acabou dando a ideia de uma nova apresentação, de um novo movimento que era o trampolim, certo? O número de trampolim foi desenvolvido primeiramente por um artista circense chamado do trampolim. Então, daí que veio o nome, exatamente desse artista circense, tá? Do trampolim, teve a ideia de usar a propulsão da rede de segurança, aquela das apresentações do trapézio, como uma forma de propulsão e aparelho de decolagem nas suas acrobacias. Então, como que a gente está explicando para vocês, né? Usar essa rede de proteção, hoje a cama elástica, para dar uma propulsão, lançar o corpo do acrobata para o ar, para que no ar ele possa fazer as suas acrobacias, os seus movimentos, né? É muito comum a gente ver, como eu falei nos aniversários, né? Ter aquela cama elástica e exatamente a pessoa tentar fazer isso, né? Usar a propulsão, a impulsão da cama elástica para girar ou para tentar até virar um mortal, né? No ar. Em meados de 1930, George Nissei, ginasta norte-americano, criou um trampolim para auxiliá-lo nas atividades de queda e mergulho, no seu treinamento de ginástica, tá? Mas ele percebeu que com isso ele poderia divertir o público, ou seja, ele percebeu que aquilo, as pessoas gostavam de assistir os movimentos que ele fazia a partir do trampolim, a partir da cama elástica, tá? Assim, a visão que você tinha da modalidade mudou e sua evolução culminou num esporte olímpico, conhecido como ginástica de trampolim ou trampolim acrobático. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, o trampolim, a cama elástica, que antes estava mais restrita naquelas apresentações do circo, hoje ela deu uma evoluída e virou um esporte, né? A ginástica de trampolim. E esse esporte já é praticado nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Pan-Americanos, tá? Então, o que que consiste esse esporte? O ginasta, ele tem um tempo determinado pra fazer uma série de movimentos, pra fazer uma apresentação usando o trampolim. Então, ele vai executar uma série de saltos, de manobras, de acrobacias, muito parecidas com aquelas que os ginastas fazem no solo, tá? E eles trouxeram isso usando a impulsão do trampolim, tá? Então, isso hoje, esse esporte hoje é praticado nas Olimpíadas, há uma disputa olímpica que, inclusive, dá medalhas, né? Pros campeões. As acrobacias realizadas no trampolim exigem técnica e concentração. Suas técnicas são utilizadas em outras modalidades circenses e em outras modalidades de ginástica também. Por exemplo, nem há uma modalidade de ginástica, mas os saltos ornamentais, né? Aqueles em que o saltador pula de uma plataforma e cai numa piscina, os movimentos utilizados ali são técnicas muito parecidas com a do trampolim, tá? Na ginástica de solo, como eu falei, também os movimentos realizados no solo são muito parecidos com os movimentos, as técnicas realizadas no trampolim. E no próprio circo existem outras acrobacias realizadas no trapézio, por exemplo, ou mesmo realizadas no solo, que também usam as mesmas técnicas do trampolim. Então, a gente percebe que os movimentos não mudam muito, são parecidos, as técnicas são bem parecidas, né? O que pode aumentar um pouco é o grau de dificuldade dos movimentos, tá? Mas, mesmo assim, todos eles exigem uma técnica muito apurada dos seus praticantes, né? Então, precisa treinar muito para conseguir fazer esses movimentos e ter uma coordenação motora muito grande. É variado a gama de movimentos, de saltos e acrobacias que os artistas realizam, podendo ser em pé, sentados, deitados, até mortais. Piruetas, né? Que são aqueles parafusos, aqueles giros, e múltiplos mortais com piruetas. Como eu falei, se você já experimentou uma cama elástica, você já tentou fazer alguma coisa. No mínimo, você tentou fazer um giro, né? Um parafuso, assim, rodar no seu próprio eixo. Se você aí é um pouco mais corajoso, talvez você tenha tentado fazer um mortal, né? Para frente ou para trás, ou então você já tentou começar a pular em pé, cair sentado e voltar a ficar em pé. Todos esses são movimentos do trampolim. Se você já tentou fazer isso numa cama elástica, dessas de aniversário, você está treinando trampolim, tá? Você está treinando trampolim acrobático, tá? Claro que no circo, eles fazem isso com uma maestria, uma técnica muito grande, né? No aniversário, a gente faz só por brincadeira mesmo, né? Vamos, então, para mais um exercício nosso. Complete a frase abaixo. É a arte circense de solo que utiliza uma, um espaço para você completar, para os acrobatas dar impulso nos saltos e acrobacias que realizam. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês, para vocês poderem responder o exercício e a gente volta daqui a uns minutos, ok? Então, a gente vai dar um tempinho para você, né? Então, a gente vai dar um tempinho para você, né? Então, a gente vai dar um tempinho para você, né? Então, a gente vai dar um tempinho para você, né? Então, a gente vai dar um tempinho para você, né? Então, a gente vai dar um tempinho para você, né? Se inscreva no canal. 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 E aí, você conseguiu completar a nossa frase? Mas antes eu tenho certeza que você percebeu uma coisa. Olha só, exercício 3. Então, houve um pequeno erro aqui. Na verdade, esse é o nosso exercício 1. Tá bom? Depois, na sequência, vocês vão ver que tá certinho. Esse aqui que, na hora da gente montar o slide, deu um pequeno probleminha. Mas vamos corrigir a nossa frase, então? Então, complete a frase. É a arte circense de solo que utiliza uma cama elástica ou trampolim, se você colocou, também tá correto. Para os acrobatas dar impulso nos saltos e acrobacias que realizam. Vamos pro próximo? Olha aí, esse já tá certinho, exercício 2, né? Só aquele que nós tivemos um problema. A evolução do trampolim circense resultou em qual esporte olímpico? Lembra que nós falamos sobre isso? Que o trampolim lá do circo acabou evoluindo e virando um esporte, tá? Então, você lembra o nome desse esporte? Daqui uns minutinhos, a gente volta e dá uma olhada para corrigir esse exercício. Daqui uns minutinhos, a gente volta e dá um esporte. Daqui uns minutinhos, a gente volta e dá um esporte. Daqui uns minutinhos, a gente volta e dá um esporte. Daqui uns minutinhos, a gente volta e dá um esporte. Daqui uns minutinhos, a gente volta e dá um esporte. Daqui uns minutinhos, a gente volta e dá um esporte. Daqui uns minutinhos, a gente volta e dá um esporte. Daqui uns minutinhos, a gente volta e dá um esporte. Daqui uns minutinhos, a gente volta e dá um esporte. A gente volta e dá um esporte. Daqui uns minutinhos, a gente volta e dá um esporte. E aí 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 Do nome do esporte que foi desenvolvido a partir do trampolim lá do circo? Eu acredito que sim, né? Até o nome está ali, né? Vamos lá. Ginástica de condicionamento? Não. Ginástica acrobática? Também não. Ginástica rítmica? Também não. Claro que só ficamos com a ginástica de trampolim. Este que é o esporte olímpico já que surgiu a partir do trampolim circeis. Agora a gente vai falar sobre uma outra arte do circo que também é muito conhecida e muito antiga. É o arame ou corda bamba. Interessante que às vezes a gente acha que é a mesma coisa, né? Ou que tudo é corda bamba ou que tudo é arame. Na verdade são duas coisas um pouquinho diferentes, mas que são parecidas, né? Por isso a gente até pode chamar tudo com o mesmo nome. Mas existe uma certa diferença do arame fixo para a corda bamba. Então a gente vai entender hoje um pouquinho mais sobre essa diferença, mas hoje a gente vai tratar mais do arame. Na próxima aula a gente volta a falar um pouquinho da corda bamba para vocês entenderem um pouco melhor. Certo? Então o arame ou corda bamba são técnicas muito antigas que consistem em atravessar espaços equilibrando-se sobre uma corda ou arame fixo em ambas as extremidades. É aquele acrobata que anda sobre uma corda, sobre um cabo de aço, tá? Normalmente ele pode usar uma vara ou uma sombrinha para manter o seu equilíbrio, tá? Mas é esse andar sobre a corda que é chamado de arame ou corda bamba. O arame fixo é bem esticado, tensionado, mais rígido e estável. Então essa é uma das diferenças, olha só. O arame, ele não vai formar aquela barriga, né? Ele não desce, ele se mantém esticado. Então ele é um cabo, normalmente o arame é um cabo de aço, muito, muito, muito esticado, né? Esticado com equipamentos para ele ficar bem tensionado. E mesmo quando o acrobata anda por sobre esse arame, o peso dele não é o suficiente para abaixar esse arame, tá? Já a corda bamba não é assim. A corda bamba, ela acaba formando aquela barriga da corda, né? Acaba descendo, ok? Então o arame tem esse nome por ser fixo e tensionado, tá? O aramista é o equilibrista de arame. Que antigamente, lá na Idade Média, lá no circo antigo, era chamado de funâmbulo. A corda bamba fica mais solta, aquilo que eu falei para vocês. O que exige do praticante ainda mais equilíbrio. Por quê? A corda bamba, ela acaba tendo um movimento para o lado também, que o arame não tem, certo? Como ela acaba formando aquela barriga, ela pode se movimentar para os lados. O que torna o movimento ainda mais difícil, ou equilibrar-se nessa corda, ainda mais complicado, do que equilibrar-se só naquele arame bem tensionado, né? Naquele cabo de aço bem tensionado. Um equilibrista precisa desenvolver uma boa postura, concentração e equilíbrio. Olha só aquela imagem do lado ali, ó. Veja como o equilibrista ali, ele está bem retinho, como se fosse uma linha única, ó. Entre ele, entre o aparelho, é um monociclo que ele tem ali embaixo, onde ele está se equilibrando. Então, ele mantém a mesma linha, certo? Isso é o que dá para ele, que possibilita para ele o equilíbrio, né? Então, a postura dele é muito importante, né? É controlando a sua postura, que ele vai acabar controlando o seu equilíbrio. Isso é muito importante para o aramista. Um aprendiz de equilibrista passa de três a quatro meses só andando para frente e para trás, de costas, né? Sobre o arame de uma polegada de espessura. Uma polegada é mais ou menos dois centímetros e meio, dois vírgula cinco centímetros. Então, pega aí a sua régua e veja aí quanto que dá dois vírgula cinco centímetros. Então, é nesse espaço que o equilibrista tem que caminhar, né? Tem que se equilibrar. Então, é algo muito difícil. Por isso, o primeiro passo é aprender a se equilibrar. É andar para frente e andar para trás. É quase como aprender a andar novamente, tá? O Slake Line, em português, Corda Bamba, é uma prática muito atual. Tem sua origem ligada à arte circense do arame desenvolvida pelos equilibristas, tá? A gente não vai falar muito sobre o Slake Line. Na próxima aula, a gente vai tratar dele um pouquinho mais. E lá para frente, lá no terceiro trimestre, nós vamos ter uma aula só falando do Slake Line, tá? Mas para vocês entenderem, nós trouxemos isso aqui hoje porque é algo que a gente vê bastante, principalmente nos parques, né? Nos finais de semana, aquele pessoal praticando Slake Line, né? Então, essa atividade, ela surgiu a partir da Corda Bamba do circo, tá? Sofreu algumas alterações. Lá a fita tem normalmente em torno de 5 centímetros, tá? Ela é uma fita mais elástica, então ela funciona quase como um elástico, né? Ela tem um certo movimento para baixo e para cima também. Ela tem uma certa impulsão sobre o equilibrista, tá bom? Mas o Slake Line a gente vai deixar para ver um pouquinho mais para frente, né? Colocamos aqui só para vocês quando verem isso no parque, lembrar, olha, isso daí veio lá da Corda Bamba do circo. É verdade. Nosso terceiro exercício, então. Qual modalidade circense representa a imagem? Então, temos várias alternativas ali, tá? E você vai identificar qual delas que está correta. Apesar de estar bem fácil, eu vou deixar um tempo aí para você poder pensar um pouquinho e identificar bem qual é a atividade que nós estamos vendo naquela figura, certo? A gente volta daqui uns minutos. 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 imagem? Eu acredito que sim, né? Ela está bem fácil, né? Vamos dar uma lida em quais eram as alternativas que nós tínhamos? Tecido, trapézio, arame e figura. Figura nem é uma atividade circense, né? Então nós ficamos entre as três. Das três, o tecido e o trapézio, nós vimos na aula passada, eu acho que, acredito que vocês ainda lembram, né? Então ficamos com qual alternativa? A do arame, né? Claro que nós podemos identificar ali, né? Na imagem que ele está andando sobre um arame. Mais um exercício. Quem pratica o arame ou corda bamba é chamado de... Então vocês lembram que lá antigamente era um nome bem estranho, né? Funâmbulo. E hoje, né? Os praticantes da corda bamba ou do arame são conhecidos por qual nome, tá? Vou dar mais um tempinho para você pensar e daqui a pouquinho nós voltamos. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.